meu povo abençoado do senhor um bom dia sejam bem-vindos bem-vindas ao nosso momento devocional deste dia 31 de maio de 2022 gente hoje é o último dia do mês glória a Deus nós chegamos no último dia estamos aqui se você está fazendo essa oração comigo é porque Deus te abençoou você chegou até esse dia 31 e louvado seja o senhor como diz a palavra de Deus lá no livro de Neemias até Ebenezer até aqui nos ajudou o senhor é sobre isso que eu quero falar com você até aqui nos ajudou o senhor seja bem-vindo se você é novo é nova aqui conosco aproveite para se inscrever e fazer parte aqui do canal vida abundante todos os dias estamos aqui para proclamar anunciar a esperança que há de uma vida abundante em Cristo Jesus coloque ela em prática na sua vida tá bom que bom sem mais delongas vamos conversar sobre Ebenezer até aqui nos ajudou o senhor é graças a Deus nós estamos conseguindo sair da pandemia e muitos hematomas machucados sequelas tem é ficado em nós algumas sequelas emocionais algumas sequelas financeiras algumas sequelas de relacionamento algumas sequelas profissionais e também eu percebo até algumas sequelas é espirituais e eu quero com você nesse dia 31 se você está aqui comemorar porque eu não morri na pandemia nem durante esse mês de maio e você que está aqui também não eu durante essa pandemia durante esse mês de mês de maio eu comi eu bebi eu me alimentei eu consegui fazer as minhas coisas executar aquilo que eu precisava executar ou seja eu dei continuidade na minha vida ao longo desse mês de maio também eu pude acompanhar muitos de vocês que pediram oração por diversos assuntos e o senhor foi gracioso para conosco e nos respondeu e eu agradeço a Deus por isso tão louvado seja Deus né por tudo isso e eu quero com você nesse dia em celebração por pois e benézer até aqui nos ajudou o senhor fazer uma oração a Deus agora de gratidão uma oração em que você vai deixar o seu coração feliz alegre e você vai demonstrar a Deus gratidão por tudo aquilo que ele tem feito pela sua vida a gratidão ela é algo que formoseia o nosso rosto a gratidão é algo que deixa Deus feliz com essa atitude nossa de gratidão e eu quero com você então hoje praticar vamos juntos quer vir comigo a você deve você precisa querer porque isso vai fazer muito bem para nossa alma e vai deixar o nosso Deus alegre com essa postura que nós vamos ter agora oremos senhor meu Deus eu te agradeço pela vida desta pessoa que ora junto comigo agora senhor obrigado porque talvez ela não tenha parado para pensar e nem parado para te agradecer ao longo deste mês de maio mas ela está parando agora ela está sendo a Deus ensinada ela está sendo chamada a atenção neste momento para o a gratidão para a beleza de sermos grato por tudo aquilo que o senhor tem nos permitido vivenciar em nome de jesus cristo agora senhor receba a nossa gratidão no teu altar meu senhor eu tô grato a ti agora neste momento pelo mês de maio que o senhor me permitiu viver eu pude fazer vários 31 devocionais obrigado eu pude ler a tua palavra de deus com esses meus irmãos e irmãs 31 vezes obrigado eu pude fazer a oração da noite por 31 vezes obrigado eu pude executar a minha função de pastor eu pude executar a minha função de marido pai eu pude executar a minha função de propagador do evangelho aquele que anuncia a esperança em cristo jesus ah senhor isso foi maravilhoso o senhor me deu o recurso financeiro necessário para que eu pudesse vencer o meu mês eu te agradeço porque eu consegui pagar as minhas contas senhor muito obrigado ah meu deus eu te agradeço porque eu tive ar para respirar eu te agradeço que eu tive um pulmão para respirar esse ar eu te agradeço que eu tive uma mente um cérebro para pensar eu te agradeço porque eu tive mãos para tocar orar e abençoar a vida das pessoas eu te agradeço porque eu tive olhos para ver ouvidos para ouvir boca para falar obrigado 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 deus o meu nome está escrito no livro da vida obrigado senhor porque o senhor me sustentou esse mês espiritualmente falando eu te agradeço junto com este meu irmão junto com essa minha irmã amigo amiga diga diga assim meu deus diga meu deus eu te agradeço pelo mês de maio em nome de jesus amém não perca a oração de amanhã o devocional de amanhã ele está poderoso será pelo mês de junho olha ele está poderoso não perca tá bom eu te abençoe e até amanhã cedo em nome de jesus e aí eu Obrigado.